Fala, seus maudagramados! Os ataques da extrema-direita contra professores e instituições de ensino são recorrentes e até antigos. Desde que o olavismo se tornou em uma força política no nosso país, cansamos de ouvir teorias conspiratórias e todo tipo de acusação absurda contra educadores. Na visão estabelecida pelo imaginário surrealista desse grupo alucinado, as escolas públicas brasileiras são espaços em que os professores distribuem mamadeiras de piroca, ensinam como dançar o quadradinho de oito e dão dicas para fazer anal giratório sem dor. Esses mesmos profissionais são acusados de introduzir obras de Karl Marx, Joseph Stalin e Vladimir Lenin ainda no ensino fundamental e de distribuir kit gay para os alunos, composto de discos do Scissor Sisters, coleção de roupas assinadas pela Pablo Vittar e a filmografia de Pedro Almodóvar. Apesar de parecer e ser de fato um absurdo, muita gente acredita que as escolas são esse antro de doutrinação gaysista e marxista. O que seria fácil de descobrir se é realidade fazendo uma tarefa simples. Pergunte a um parente, amigo ou vizinho que trabalha no ensino se a história procede. E todo mundo tem algum conhecido que é professor, então seria fácil constatar. Mas a questão é que mesmo que o educador negue as barbaridades, a pessoa não vai confiar. Pelo contrário, passará a acreditar que o conhecido mentiu para proteger o plano maquiavélico de tornar todas as nossas crianças em futuros participantes do RuPaul Drag Race. A realidade, como sabemos, é bem menos fantasiosa. O ensino básico do Brasil ainda é vítima de problemas estruturais persistentes. As escolas públicas são mais parecidas com pequenas prisões, onde as bibliotecas são compostas por meia dúzia de livros prestes a desmontar. Os laboratórios de informática funcionam com PCs 486. E os professores recebem a miséria de R$ 3.500 para aturar adolescente desaforado. Mesmo que gente como Eduardo Bolsonaro saiba disso, e ele sabe porque não é burro e sim dissimulado, a extrema-direita continua a insistir que o problema nas salas de aula não são de ordem estrutural, e sim ligados a essa suposta doutrinação. Foi o que ele disse em um discurso num evento armamentista no último domingo em Brasília. O deputado carioca, que se elege por São Paulo, chegou a comparar professores a traficantes. A fala dele, por mais absurda e ridícula que seja, é apenas antiética e não um crime. Ser um parlamentar indecente ainda não se encaixa em nenhuma tipificação criminal. Mas abre um questionamento. Como chegamos em um momento no qual o ensino e os educadores se transformaram em inimigos de parte da sociedade? Isso não é de hoje. Vem desde os anos 2000. Olavo de Carvalho e o movimento Escola Sem Partido escolheram Paulo Freire e sua pedagogia como alvos a serem abatidos. Ele é acusado de ser a pessoa responsável por transformar a educação brasileira em algo ineficiente. É clássico o vídeo de Danilo Gentili chamando Paulo Freire de estelionatário e sequer conseguindo provar por que não gostava da obra do filósofo. O que era esperado, já que ninguém sabe qual tema esse estelionatário do humor domina. Você conhece o que o Paulo Freire fez? Eu li algumas coisas, eu não gosto das pessoas que defendem o Paulo Freire. Ah, tá. Eu li algumas coisas do Paulo Freire e... Porque o Paulo Freire, Danilo, é um cara engraçado. Ele parece estelionatário falando. Bolsonaro chamou o Freire de energúmino. Tem muito formado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmino aí que... Foi o ídolo da esquerda. E Weintraub, enquanto ministro da educação, justificou o nosso mau desempenho no programa internacional de avaliação de alunos, dizendo que o pedagogo representava um fracasso total e absoluto para as nossas escolas. Ele é feio, ele é fraco, não tem resultado positivo e o pessoal quer defender, então é bater em morto. Mas afinal, isso faz algum sentido? Não, porque a pedagogia freiriana nunca foi a base do nosso ensino, nem mesmo com a esquerda no poder. E aliás, com a visão mercantilista que o ministro Camilo Santana tem da educação, isso parece que jamais vai acontecer por aqui. Continuará sendo um privilégio de países com desempenhos muito bons no PISA, como a Finlândia. O ódio a Freire é simples de entender. Ao contrário da educação tecnicista, que tem como objetivo formar mão de obra mais ou menos qualificada para apertar parafuso e mexer no Excel, Freire propunha uma abordagem em que os alunos desenvolvessem capacidade para questionar e se libertar das opressões. Para a lógica capitalista, qualquer educação que se proponha crítica, que conteste minimamente o sistema, não é interessante. É muito mais confortável que os adultos sejam cidadãos que enxergam no empregador e no pastor os únicos exemplos que devem ser seguidos. E claro que essas pessoas nunca esqueçam de agradecer aos patrões a oportunidade de poder trabalhar oito horas por dia em troca de um salário ridículo. A pedagogia de Freire, por outro lado, tem como meta ser libertadora dessas amarras. Mas a lógica do mercado prefere uma pedagogia opressora, em que o aluno deve se contentar em receber o conteúdo sem sequer ter a chance de trocar conhecimento com os professores e outros alunos. Precisamos ser apenas um daqueles alunos do clipe de Another Brick in the Wall do Pink Floyd, banda que, aliás, é acusada de se tornar politizada só agora pelos mesmos comédias que criticam Paulo Freire sem nem saber de quem se trata e que não entenderam que essa música é praticamente um resuminho do livro Pedagogia do Oprimido. Perceba que quando a extrema direita incentiva pais e alunos a filmarem, se rebelarem e até matarem educadores, a ideia é amedrontar profissionais que ousem levantar temas identificados com a esquerda dentro da sala de aula. Gustavo Geyer, em participação do Monarch Talks, chegou a defender a criação de uma Gestapo para expor quem apresentar conteúdo programático que traga temas como racismo estrutural, letramento racial ou cultura do estupro. Para que eles vão lá e deem declarações sobre as escolas, eles vão responder, nessa escola eles ensinam que o aborto é legal? Nessa escola eles ensinam racismo estrutural, letramento racial, pronome neutro, ideologia de gênero. Nessa escola eles ensinam que existe a cultura do estupro. Você já viu algum conteúdo que fale alguma coisa dessas coisas aqui? Quando uma pessoa acha errado discutir a origem de crimes como racismo ou estupro, a gente pode deduzir que talvez ele seja um entusiasta ou um apologista desses dois crimes. Vale lembrar que há cerca de 80 anos eram os nazistas que curtiam distribuir uma estrela de seis pontas sobre um fundo amarelo para criar um estigma sobre judeus na Alemanha. O que Geyer propõe não é muito diferente disso. É uma estrela de seis pontas digital em que professores que ousam abordar qualquer tema incômodo à direita serão expostos nas redes. Só que como um agravante, como ele mesmo é dono de uma escola, além do interesse ideológico, tem um claro interesse financeiro por trás da fala do deputado goiano. O receio da extrema-direita não é outro senão que o empoderamento de pretos e pobres continue a acontecer por meio do acesso à educação, o que foi mais consistente e abrangente nos últimos anos. Ver uma mulher preta, pobre, de cabelo afro, disputar os mesmos espaços que a burguesia em uma universidade federal ainda continua a ser uma afronta que parte da sociedade não engoliu bem. Seja por sentir que não deve dividir espaço com essa gentalha, seja porque muitas vezes essas pessoas chegaram bem mais longe que um playboy, apesar de todas as adversidades. Resta, dessa maneira, criar um pânico moral na sociedade para não só atacar o sistema de ensino que possibilita aos trancos e barrancos acesso do pobre ao ensino superior, mas também criminalizar qualquer profissional que ouse sustentar uma educação crítica, que discuta multiletramento e que ajude a formar uma geração de cidadãos que não se contentem em ser coach do LinkedIn. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso ano só pode ser membro Pix e Conta Jurídica. Caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo, além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Temos as nossas camisetas disponíveis no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acham que perseguir professores é uma atitude defensável no Brasil, só temos uma coisa para te dizer, não passarão.